Uai, uai, onde é que eu encontro camisa peruana? Onde eu encontro fornecedor de camisa peruana? Eu já tô desesperado, tá nesse desespero né meu amigo? Tá nessa angústia, mas eu tô aqui pra te mostrar o melhor fornecedor de camisa peruana do Brasil, tá? Entrega no mesmo dia, você pode escolher a dedo as peças que você quiser E ainda pode mesclar com outros produtos, parece brincadeira né? Mas com os gigantes, aqui você encontra tudo do vestuário masculino Galera que tá no grupo VIP, já tá saindo na frente, tá? Porque tá tendo acesso com exclusividade a essas peças Você que ainda não faz parte do meu grupo, vai ter essa oportunidade, tá? Você tá me vendo aqui no YouTube, mas vai ter oportunidade de tá acompanhando o nosso dia a dia lá A nossa rotina através do grupo e ter acesso em primeira mão a todas as peças que chegam pra gente, tá? Isso aqui são peças pra quem quer subir um nível na venda São peças que se vendem sozinhas, por conta, claro, do seu nível de qualidade, né? São peças com exclusividade absurda, são produzidas em pequena quantidade Justamente pra ser peças exclusivas, além de ser sempre usado o melhor algodão do mundo, tá? Que é o algodão peruano Cobre e gola com costura dupla, ombro a ombro Saca só, essa gola Foca nos detalhes, ó Uma costura sem sobra nenhuma Tudo isso pra garantir o máximo de qualidade pra vocês, tá? Além, claro, da estamparia dessas peças que é um absurdo Tem diversos tipos, mas a maioria delas é bordada Nesse nível de detalhe aqui, ó Olha bem de pertinho Ó, sem falhas, tudo perfeitamente Como você merece, você que vai ser o consumidor final O cliente final, né? E o seu cliente também, caso seja pra revenda, tá? Então, aposte sempre em produtos com altíssima qualidade Fuja de produtos com preço baixo, ok? A gente tem produtos de valor, tá? Eu garanto pra você muita qualidade Variedade e segurança na sua compra, tá? Entrega garantida Chega em qualquer lugar do Brasil A gente manda pra você via correios ou transportadora O que for melhor pra você, tá bom? Vou te ensinar como entrar no meu grupo Tá deixando o link lá no comentário fixado e na descrição Só clicar lá e você vai estar falando diretamente comigo Que vai ter acesso a todas essas peças, tá? E caso você queira também outros produtos Pode ficar tranquilo Que eu tenho tudo do vestuário masculino, tá? Desde camisa, bermuda, sarja, calça jeans Tudo que você precisa em um só lugar, tá? Perde tempo mais não Pode sair do YouTube Não precisa ficar quebrando mais a cabeça Só procurando o fornecedor Que você já achou o seu Valeu? Tamo junto Gigante Farias na área Pra te deixar fortão no mundo das malhas Valeu? Tamo junto